o que que foi retardado cai onde grava tudo isso tá drogado cara o que que é drop que que é drop que drop como é que chama drop é naquele que toca granada calma de onde que eu toco eu acho meu drop tem que começar a partida porra pula pula tá aí onde é que tá o drop pra me chamar quando cai no chão ele carregar pra ele achei que era aquele que vinha antes não tá caindo antes aqui numa casa né tá descendozinho tá descendozinho não tem ninguém não ficou pra trás é meu escaneiro não tá dizendo ninguém que tá porra tá trancando legal e aí Pega a granada aqui Eu não uso essas granadas Eu não consigo usar Pegou tudo na casinha Não tinha nada É que eu chamo o drop Tem que capar dois aqui, não dá pra chamar o drop Tá, mas como é que o cara que caísse Não tá carregado Ah, tá Tá igual aquele lá que tu chama antes Não tem como chamar antes um drop Não, mas tem um que tu Já abre lá com a mochilinha no chão Que Tá drogado, cara Aquela quadradinha, meu Que tu pega já com um monte de coisa dentro Ah, aquilo lá é mapa do tesouro, burro Não é drop Nossa, você tá falando assim O drop Eu achei que era drop Esse é o mapa do tesouro Tá, não esquece Vamos E o bootman Eu vou comer Eu vou comer Come Acho que ia comer um antes Tá drogadão E a espada o que é? Que espada o que é? Hã? Que é espada Nossa, vai ter espada no jogo Só tem facão, cara O jogo não é de ninja Não tem colete? Eu tenho colete 1 Tu tem? Não tem não Tem colete 1 aqui, então 2 colete 1 Achei a... Tem dois colete 1 Que lugar? Do lado da placa Tá na rua? Do lado da placa, pô A única placa que tem Nossa, eu tô aqui dentro da casinha ainda E o frontman Tem P90 aqui, hein E o FDX Já tô com a coisinha Tem M4 Câmera tem rush Tem uma M4 e uma não sei o que Não entendi Essa arma é boa Uma M4 e uma Hump Hump Troca essa Hump pela P90 E onde é que tá a P90? Acaso de madeira Pô, tá vindo, acho Ah, cagaço, meu Nossa, deveu cagaço agora Eu ia dizer que tava vindo um tiozinho de coisa Pegou tudo ali dentro? Não tinha nada Eu lucharam Onde? Não sei Peraí, pô Nossa, já tá a 50 metros Do teu lado, cara Meu burro Cê é louco? Por que que a gente pegou aqui, cara? Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem nada Não tem nenhum carro Ah, tem um jipe aqui Vamos pegar o jipe lá pra... Peraí Pra que serve aquele... Aquelo negocinho Aquela tipo uma arminha assim Pequenininha? Que arminha? Não sei não Parece que as máquinas de prego Nossa Caralho Eu vou botar uma arma de prego na arma Ai, parece um... É estoque É estoque Tu usa atrás da arma Eu não sei O bagulho parece um bagulho de prego Uma pregadeira Uma arma de prego Estoque, cara Olha, cheio de coisa ali Não quero a lute, cara É o morte Sou o Rambo Caralho, o jipe tá subindo morro de... Eu acho que é um ponto zero Tá subindo morro de neutra Ponto morto Eu acho que é meu certo Subindo... É um corcinha amarelo Ah, vai Não vai muito assim Não vou morrer Você é louco? Não acha ninguém Ah, mochila dois Que mochila, cara O segredo é Tem uma arma Só isso Nossa, nenhum tiozinho Vai dar mochila em nós Está bem? Você não morre Eu consigo Não tem como, cara Infelizmente Botei só 19 Eu não consigo achar ninguém Você é louco? O maluco está embaixo da terra Só pode Ainda bem que não achei ninguém Você não morre Foi um pico Eu já estou em vivo Mas não achou ninguém Nossa, que antes de vômito Fala, americano Você quer tirar? Não Você quer tirar? Você é onde? Fui eu, cara Fui eu, cara Você é louco? Tem gente matando de veículo Mas estou matando aonde? Não cabe mais nada, cara A minha também não Estou de mochilão Sei da hora que eu venho a mochila dois Se não quis pegar Mas também do ar Só estou de pegar Você é o cara Aqui, olha Número Matai Número Matai Nossa, estou que nem boot Luz, estando parado Aqui Pegar a paneirinha Passa, eu curto Estou me atirando Toma, só capa Me derrubou É, eu te derrubei Não tem como eu te derrubar Tiozinho, olha lá atrás Atrás do morro Calma, porra Eita, porra Trancou tudo, peraí Ah, vou morrer Vou rir de novo O Zinho me derrubou O carro da bomba Ele me jogou uma bomba Calma, já matei ele Tem kit? Nossa, agora estou sem nada Tem kit? Vou pegar aqui Desse aqui Ai, carai É dois, é dois Um está meado Tu consegue derrubar ele Olha o amigo dele Vindo, olha o amigo dele Vindo Olha o amigo dele Socorro, socorro Olha, olha para ele Primeiro, caramba Ele está salvando Mata o cara Você levanta, caramba Tu está indo na granada Morreu pela granada Nossa, cara Tu é muito burro, velho Pelo amor de Deus Tu gravou hoje o vídeo Gravei, mãe Dá vontade nem gravar Não, esse daí ficou legal, cara Ficou uma bosta Se corre, ah Tocou, tocou Se pegou